O cabelo branco é um fenômeno que atinge muitas pessoas e preocupa os mais jovens, principalmente pela questão estética. Muitos consideram o charme os fios grisalhos e outros preferem uma cor mais viva e vibrante. Esta fórmula vai escurecer cabelos brancos gradativamente de uma forma caseira, prática e barata. O resultado será um cabelo saudável, com fios brilhantes e sem branco. Assim terá um resultado mais natural e sem o tom artificial deixado por tinturas convencionais, que podem causar prejuízos na sua saúde. Escreva aqui nos comentários com que idade começaram a aparecer os seus primeiros fios brancos. Aproveite e deixe o joinha no vídeo e inscreva-se para não perder os vídeos atualizados. Anote esta fórmula. Uma colher de sopa de sálvia. Você encontra a sálvia em supermercados, hortifrutos ou em lojas de produtos naturais. A sálvia é uma planta que contém tintura natural escurecedora para o cabelo, escurecendo de forma eficaz até mesmo os cabelos brancos. Também contém propriedades fortalecedoras, sendo também potente para combater a queda de cabelo. 200 ml de água fervente. Vire água fervente na sálvia e, em seguida, espere esfriar. Após isso, coe e acrescente uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva contém vitamina E, pigmentos, polifenóis, os quais, além de escurecer o cabelo branco, ajudam também a mantê-lo saudável. Vire essa fórmula dentro de um pote de vidro com tampa. Agite bem antes de usar. Nos cabelos limpos e secos, aplique essa fórmula na raiz e comprimento dos fios. Deixe secar naturalmente. Se seu cabelo for oleoso, substitua o azeite de oliva extra virgem pelo óleo de coco, que o resultado também é maravilhoso. Faça esse procedimento ao menos três vezes na semana e os resultados serão surpreendentes. Se você gostou de saber desta informação, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo para ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe um comentário para que eu possa te conhecer e te dar boas-vindas.